Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, de Nazaré, bendita sejas entre as mulheres e bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre que nos trouxe Jesus. Assim seja com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações pela tranquilidade das nossas eleições. Assim seja. Viserra de Menezes, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e nos céus. Ao nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas orações. Chico Xavier escreveu com muita propriedade que as dificuldades que ele enfrentou foram tremendas. Ninguém pode imaginar os desafios, os problemas que os espíritos maus investiram para que ele falhasse na missão. Porém, a lei básica de amor, temos os guias espirituais que nos protegem. Mas por que eles deixam? Porque nós necessitamos evoluir. E a pedra que rola não cria limo. É necessário que nós sejamos triturados. É uma expressão budista. Sejamos triturados com o diamante bruto, que depois da lapidação se transforma em estrela brilhante. Então, sorria. E lembre-se de uma frase do Evangelho. A dor é uma benção que Deus oferece aos seus eleitos.